Música 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 Përshëndetje, tësot, të bëjmë një qëka me rëdën, kanache, tuna, një nashë, të ashtë me përime, të ashtë vetëm në vaj u liri, mire pota. Kemi qitë dhe të bëjmë me pasta, me pasta P&K Kemi qitë dhe ujë me bluhë, o krypën se kemi qitë, qëta shesëm edhe krypën, jo shumë, a kemi qitë dhe shugë, postnotimesime me bluhë, E já está mudando. Vou abrir umillão com os cachorros, e vamos pecar os tomates. Vamos usar só o pecado e que é ele. Vamos fazer a mania e que vai fazer. Vamos se encontrarmos com uma phóalyse em fogo de água. Vamos ver com todas as gorduras e como é que estamos. Fragamos duas duas canas, duas duas rodas, duas saladas com um pouco de lixo, um pouco de limão, e um pouco de lixo. é normal que tudo isso é normal que tudo isso é normal que tudo isso é muito fenomenal que tudo isso é uma temperatura maior não peço não peço as vajas e depois, e depois, e depois, e depois, aqui, temos mais de volta. não é vete paparí é só aí domina limbo que a gente sobe Olhe, 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 olhe! Olhe, olhe! Olhe um bom o que você quer ver. Olhe o que você por aqui. Olhe o que você está aqui, e olhe o que eu estou a fazer. Olhe. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 E assim ficou pronto. 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 E aí 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 E aí